Amado filho, Deus está te dizendo, 2023 será o ano em que você se tornará bem-sucedido e feliz. Eu repito novamente, 2023 será o ano em que você se tornará bem-sucedido e feliz. Você vai prosperar de tal maneira que vai proporcionar liberdade e conforto financeiro a todas as pessoas que você ama. Sim, este é um sinal para você, as coisas estão mudando. Aquilo que você tem sonhado há tanto tempo está pronto para se manifestar em sua vida. Se você crê, digite EU CREIO. O universo estará sempre trabalhando em seus sonhos se você continua firme fazendo as coisas com amor e acreditando em você mesmo. Está decretado. O que você perdeu de valioso será devolvido e multiplicado. O que está doendo será sarado. E aquilo que você está buscando será colocado no seu caminho. Digite 1111 se você está pronto. Meu filho, esta é uma mensagem especial para você. A qualidade de sua vida depende da qualidade de suas emoções. Você nasceu para ser uma pessoa bem-sucedida, rica e feliz. Se o seu coração busca por felicidade, riqueza, saúde, amor, tem um presente abaixo desse vídeo enviado para você. Sua felicidade depende do poder de agradecer, ser grato pelas coisas em sua vida, reconhecer e saber que tudo é possível para aquele que crê. Suas dívidas serão pagas. A casa do sonho se tornará realidade. O amor vai florescer em sua vida. 2023 será repleto de bênçãos, transformação e sucesso para você. Digite, assim está feito, para decretar. Ninguém pode derrotar quem Deus já escolheu para vencer. Digite, Deus é maior. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Este será o melhor ano da sua vida. Em 2023, sua vida será 100 vezes melhor do que você jamais imaginou. Não deixe de sonhar. Faça um desejo nos próximos 5 segundos e afirme do fundo do seu coração. Tudo o que eu quero vai se realizar. Assim é, assim está feito. Agora, olhe abaixo desse vídeo, tem um presente para você. Um link secreto que vai te ajudar a manifestar riqueza e realizar os sonhos do seu coração. Dinheiro, riqueza e abundância ilimitada está entrando em sua vida a partir de hoje. Se você acredita, clique no link que está no comentário abaixo desse vídeo agora. Agora, olhe abaixo do seu coração. E aí Olha aí E aí E aí E aí E aí